Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet, desde junho do ano passado, os banistas não podem frequentar a praia da Ponta Negra por medidas de segurança. Ontem o prefeito Arthur Neto anunciou que a praia vai ser reaberta nesta quarta-feira. Já faz um tempo que Dona Vanildes e Seu José vêm à Ponta Negra. E mais uma vez, neste domingo de sol e muito calor, eles só puderam olhar a praia de longe. Se estivesse funcionando, nós estaríamos nadando, eu e ele. Estou achando que está demorando muito para liberar a praia para o público aí, né? E só num solzão desse, ele devia estar tomando banho aí, distraindo as crianças. Desde junho do ano passado, banhistas não podem frequentar o local. A medida é para evitar mortes. Sol, domingo, calor e praia. Que por enquanto não tem ninguém. É que desde que três pessoas morreram no ano passado, depois da reabertura da praia da Ponta Negra, o Ministério Público pediu a interdição do local. A prefeitura teve que cumprir várias exigências. E nesse domingo, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, informou que pretende reabrir o balneário já na próxima quarta-feira. A expectativa é que no próximo domingo o local não fique assim, ó. Completamente vazio. Se Deus quiser, quarta. Se Deus quiser. Nós estamos ultimando as coisas porque são detalhes muito pequenos, mas nós temos os instrumentos todos. Tudo aquilo que foi exigido pelo Ministério Público, nós cumprimos tudo e queremos oferecer para a Ponta Negra isso com muita rapidez, porque é o único balneário da cidade. A gente pretende ao longo do governo ter um outro. Mas este é o único balneário da cidade. É uma coisa incrível. É uma cidade de dois milhões de habitantes que só tem um balneário e precisaria ter um outro. A gente pensa, tem possibilidades ali pelas bandas de Puracaquara, tem várias hipóteses. Mas, por enquanto, este aqui é o único. Ele não pode ficar mais tempo fechado. Agora, nós só estamos abrindo com a segurança absoluta. O Ministério Público recomendou à Prefeitura que cumprisse mais de 15 medidas de segurança, que vão desde o monitoramento diário do nível do rio até a instalação permanente de um posto de saúde. Nós vamos garantir o atendimento médico, que vai ser permanente, e as remoções das pessoas que precisarem ser removidas. Então, aqui nós teremos ambulância e teremos um posto de atendimento permanentemente aqui para garantir que as pessoas que precisarem terão atendida. A Ponta Negra começou a apresentar problemas depois da reabertura, em 10 de outubro do ano passado. O local foi aterrado para que os banhistas pudessem ter praia o ano inteiro. O Serviço Geológico do Brasil encontrou irregularidades. Os desníveis no terreno contribuíram para a morte dos banhistas. No mês passado, uma simulação de segurança foi feita pelo corpo de bombeiros, órgãos de saúde e segurança. Nenhum perigo foi encontrado até 20 metros depois da praia. Depois da reabertura, os banhistas só poderão permanecer no local até às 5 da tarde. A segurança será responsabilidade da Guarda Municipal, que vai isolar o balneário todos os dias, às 6 horas da tarde. E neste domingo, três pessoas tentaram entrar na unidade prisional do Puraquequara com celulares e substância química conhecida como LOLO. Fernando Wilson Santos, de 35 anos, Lívia do Carmo Sodré, de 28, e Bianca Barbosa Vieira, de 33 anos, foram descobertas no momento em que passavam pela revista na unidade prisional. Bianca tentou entrar no presídio com LOLO dentro de uma garrafa de água. Ao ser questionada, ela disse que comprou a substância a R$ 1,50 e disse ainda não saber que se tratava de droga. Já Lívia levava um celular escondido entre os seios e Fernando escondia outro aparelho no forro de uma bolsa. Os três tentavam visitar internos diferentes. A polícia não divulgou o nome dos presos que receberiam o material apreendido. O trio foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Essa é a primeira vez que os visitantes tentam entrar na unidade prisional com celulares. Em dezembro do ano passado, Jean Ferreira, de 19 anos, foi flagrado com um kit. Celular, carregador e fone de ouvido foram colocados em um preservativo e introduzido no ânus. Jean também foi descoberto durante a visita. E hoje pela manhã, um acidente envolveu 14 veículos na estrada do aeroporto. Uma mulher teria freado bruscamente ao tentar dobrar a esquerda nesse trecho. Os carros que vinham atrás não conseguiram frear. 14 veículos então se chocaram e os envolvidos no acidente não quiseram gravar entrevistas. Mas segundo informações, não houve feridos. Trabalhadores fizeram uma manifestação hoje pela manhã em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, na Praça 14. O motivo? Falta de salário. Há pelo menos dois meses, esses operários estão com salários atrasados. Eles são funcionários de uma construtora contratada para construir o novo prédio do TRT, mas que fechou as portas em janeiro. Ferramenta, documento, tudo preso aí dentro, não deixo, não tiro nada. Não pode tirar nada. As obras estão paradas. A empresa é de Santa Catarina e o único representante que ficou em Manaus diz não ter dinheiro para pagar os trabalhadores. A empresa na realidade não tem hoje, não tem condição de arcar com essa dívida trabalhista. São pelo menos 60 operários que tentam uma resposta do Tribunal Regional do Trabalho. Deram prazo até o dia 5 de março. Esse prazo não foi cumprido, ninguém recebeu nada dos trabalhadores. Então, hoje nós viemos aqui com a TRT para dar uma resposta, porque a responsável pela obra é o TRT. Então, se a catarina faliu, o que tem que pagar os trabalhadores é o TRT. É, e os professores do Estado reivindicam o reajuste salarial. Vamos aos detalhes com Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Mariana, os representantes do Sindicato dos Professores vieram aqui até a sede do governo tentar uma audiência com o governador. Eu estou aqui com um dos professores, que é o professor Marcos Libório. Professor, o que vocês reivindicam? É a data base que já venceu? É a nossa data base, que é 1º de março, nós já estamos em abril. E até agora não tivemos uma resposta por parte do governo do Estado no que diz respeito ao nosso percentual. Então, por isso nós estamos aqui decididos a ficar aqui no Palácio do Governo, até a gente ser recebido pelo governador, né, para estar discutindo o nosso percentual, que a categoria aprovou 15%, nós queremos discutir com o governo qual o percentual que o governo tem para nos apresentar. Vocês já conversaram com a Secretaria de Educação? Já, já tivemos várias conversas com o Secretário de Educação, mas quem decide, quem vai decidir o percentual é o governador. Ok, obrigada pelas suas informações. O governador do Estado não está aqui na sede do governo, mas deve receber os representantes ainda hoje. Marquilze Pereira, para o SBT Notícias. Obrigada, Marquilze. Os agentes do Manaus Trans começaram a multar os motoristas que desrespeitam a área de restrição para a circulação de caminhões e carretas no centro da cidade. Hoje, a maioria dos caminhões que circulavam no centro da cidade estava dentro do peso limite estabelecido pelo Manaus Trans. Nossa equipe flagrou apenas duas carretas que não poderiam trafegar na Manaus Moderna. E apesar de muita gente respeitar a medida, o motorista ainda tinha dificuldades. Eles continuam ainda fazendo o serviço que não é para ser feito, né? Estão aí, descarregando aí. A fila dupla é o principal problema. Nesta área, bem em frente à feira, é possível encontrar várias irregularidades. E cada um tem uma desculpa diferente. A gente está tentando arrumar um lugar aqui para botar, né? Vai continuar parado? Não, não. A gente já está saindo. Aqui, flagramos ainda uma fila tripla. Não, mas até os marronzinhos chegarem aí, o sol começa a circular. Segundo Manaus Trans, a fiscalização é constante. Nos últimos 15 dias, 1.500 motoristas foram orientados. A multa, para quem não respeitar o peso limite estabelecido, é de R$ 85,13. Os agentes de trânsito também devem multar quem descumprir outras normas. A restrição dessa circulação de veículos pesados no centro da cidade é um trabalho a mais que veio, mas os outros não serão abandonados. Você vai ver a seguir, mas a metade das obras da Arena da Amazônia estão finalizadas. E ainda, famílias são retiradas de uma área de terras na zona norte da capital. Agora são 13 horas e 4 minutos, nós voltamos já já.